Nos últimos anos, a campanha do agasalho em Limeira alcançou números expressivos de arrecadação, inclusive superando as expectativas. Neste ano, porém, em razão do momento da pandemia, teve que se adaptar. É um desafio maior ainda por causa da pandemia. Nós tivemos que fazer um realinhamento da nossa campanha do agasalho. Ela entrou, na verdade, dentro da nossa campanha Limeira Solidária. Mas é um desafio e como a vida é movida a desafios, nós vamos conseguir. São situações novas que nós estamos vivendo. Limeira Solidária arrecadando alimentos e a campanha do agasalho reformulada para atender a população que mais precisa. Uma das novidades criadas este ano foi a realização do Drive-Thru, onde a população pode fazer sua doação sem sair do carro. Serão vários no decorrer dessas oito semanas e também teremos alguns pontos fixos. Já são quase 50 pontos fixos. O primeiro Drive-Thru da campanha aconteceu nesta quarta-feira, na via que dá acesso ao Edifício Prada. A presidente do Fundo Social de Limeira, Roberta Botion, acompanhou toda a ação, inclusive no acolhimento aos que já fizeram a doação. Em razão da quarentena e a paralisação de muitas atividades do município, como, por exemplo, toda a rede de ensino pública e privada, os pontos de arrecadação ficaram reduzidos. E a presidente faz um apelo. Nós teremos um WhatsApp à disposição das pessoas e temos o telefone também fixo, 3404-6267 e 3404-6268 para todas as informações. Então, este ano, a gente pede que elas nos procurem, cheguem até a gente. Nós vamos precisar dessas doações que, este ano, por causa da pandemia, nós não vamos ter as escolas para nos ajudar. A solidariedade do povo limeirense continua sendo fundamental para atender aos mais necessitados. Todas as doações são bem-vindas. A gente pede sempre para a pessoa ter, sim, um cuidado e de lembrar que quem vai receber aquela doação, a pessoa também vai fazer uso. Então, sempre em boas condições, você abra o seu armário, abre o seu coração e doe. Doe, porque doar faz bem para quem doa e para quem recebe. O agasalho que você doa aquece quem precisa. Além dos pontos fixos, toda quarta-feira acontecerá um drive-thru num local diferente. Veja a programação completa no site www.limeira.sp.gov.br barra campanha do agasalho. A campanha segue até o dia 17 de julho. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.